Olá, convulseiro! Olá, convulseira! Nesse ritmo, nessa prévia carnavalesca, estamos aqui trabalhando forte para que você fique por dentro de todas as notícias em relação aos concursos municipais. E na nossa volta hoje, eu estou aqui, nesse clima já de carnaval. A cidade já está toda enfeitada, se preparando aí para o carnaval. Mas eu estou aqui para fazer o Raul X do concurso da cidade Lagoa do Carro. Isso mesmo, eu estou aqui em Lagoa do Carro, cidade que fica a aproximadamente 60 quilômetros da capital, Recife. Essa cidade aí que tem a prefeita Judite Botafogo. Esse concurso estava na previsão, havia uma grande expectativa para a realização desse concurso e, finalmente, foi cumprido esse prazo de lançar agora em fevereiro, uma vez que a prefeita já havia falado em janeiro que estava tudo pronto e o Eritau seria divulgado em fevereiro. E isso foi respeitado. Eu estou aqui em frente à Câmara Municipal, nessa praça aqui principal da cidade de Lagoa do Carro. Lagoa do Carro que tem aí em torno de 17 mil habitantes, de acordo com o IBGE. É uma cidade pequena, uma cidade agradável, eu posso dizer. E tem muitos alunos que estudam aqui, que moram aqui e estudam conosco na plataforma. Estou preparado. Vou dar um forte abraço aí para os alunos aqui da cidade de Lagoa do Carro. Vamos lá, Raul X do Eritau. Esse Eritau que a gente já esperava ali em torno de 190, no máximo ali 200 vagas, mas ficou aí 193 vagas, até porque o projeto que foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores estava justamente com 193. Eu esperava uma maior quantidade aí, uma diversidade de cargos, mas é bênção. Vamos lá, vamos lá fazer o Raul X do concurso de Lagoa do Carro. Esse concurso aí, né, com 193 vagas, o vencimento ou vencimentos chegando até 6 mil reais. Então, a Prefeitura do Lagoa do Carro, o estado de Pernambuco, publicou aí esse edital número 1, né, de 2020, com o objetivo de preencher essas 193 vagas, tá, para profissionais de diversos níveis de escolaridade. Então, vamos agora ao Raul X, passo a passo. Eu vou trazer aqui informações importantes, caso você deseje fazer esse concurso que tem como Banca Organizadora IDHTEC. Então, vamos lá, na tela, Raul X, concurso da Prefeitura de Lagoa do Carro, Banca Organizadora IDHTEC, o Instituto de Desenvolvimento Humano e Tecnológico. Vamos agora para as vagas. Vagas de nível fundamental para gari, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro hospitalar, eletricista, lavadeira hospitalar, merendeira escolar, motorista e servente hospitalar. Para os profissionais de nível médio e ou técnico, poderão disputar as vagas de técnico de enfermagem, é hospitalar, técnico em laboratório ambulatorial, recepcionista hospitalar e guarda municipal. 10 vagas aí para guarda, tem, claro, a reserva para pessoas com deficiência. Então, você que está se preparando para esse concurso, quero agradecer. A plataforma Estou Preparado já colocou todas as aulas para o curso Guarda Municipal. Aqui na descrição você pode conferir o link e tem promoção, porque aí tem um carnaval do concurseiro. Até a próxima quarta-feira, você vai ter cursos com valores especiais. E aqui você pode conferir. Você que quer e vai fazer para a Guarda Municipal, vem conosco. Uma vez que eles já acompanham a IDHTEC, desde o concurso lá de Maragogi. Então, você tem uma ótima oportunidade para estudar conosco, com muitos simuladões, muitas questões da banca. É uma prova previsível, uma prova que trabalha português e conhecimentos específicos. Então, é uma ótima oportunidade, tá bom? Já para você, né, que tem nível superior, são destinadas aos cargos de advogado, analista de administração, contador, dentista, ambulatorial, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico plantonista, médico veterinário, nutricionista, procurador municipal, psicólogo e sanitarista. Além disso, oportunidades de nível superior na área da educação, aí, né, professor de educação infantil, professor do primeiro ao quinto ano, professor de ciências, professor de educação física, professor de geografia, história, inglês, matemática e também professor de português. Diante disso, você agora quer saber a programação do concurso, inscrições que já começaram, eu creio que você já está atento lá no Instagram, Isaqueu Silva, já coloquei, né, porque lá no Instagram eu sempre jogo as informações, posto as informações com um certo caráter emergencial, né. Essa aí eu já divulgo lá e depois venho aqui para conversar com vocês no YouTube. Você que chegou agora, deixa aquele like, tá bom? Compartilha no grupo, para que o teu grupo fique aí, né, bem informado aqui no canal Isaqueu Silva. Em relação às inscrições, seguem até o dia 18 de março, tá? Até o dia 18 de março no site IDHTEC. As, e de repente, né, você que mora na cidade, na região, não tem internet, olha só que ato bacana. Na verdade, eu já elogiei a prefeita, Judith Botafogo, no momento em que houve encaminhamento do concurso e ela abriu um curso preparatório para os moradores da cidade. E você que mora aqui em Lagoa do Carro, ou de repente Carpina, até Limorreiro, ou aqui, né, você tem algumas áreas próximas à Lagoa do Carro, Olha só que bacana. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão se dirigir ao espaço Xnet, né, ou Xnet, né, que fica na rua Antônio Gonçalves, número 262, no centro de Lagoa do Carro. Acho que é por aqui perto, né, que já é o centro, deve ser por aqui. Então, entre as 2 horas e 5 horas da tarde, a prefeitura trazendo aí, né, mais esse serviço para vocês. É bacana a cultura, né? Aqui o maracatu que marca a região, né, estamos na zona da mata, logo é o maracatu rural, né? Esse maracatu do Baco Solto, maracatu rural, bacana aqui, né? Esse é clima bacana, isso é cultura, isso é Pernambuco nesse clima de carnaval. Só que você já tem um compromisso, né? Carnaval, o bloco é dar aprovação, é estudar, estudar, estudar. A nossa escola de samba é ali, né, as aulas que vocês devem assistir. Valor da inscrição, vamos lá. Ensino fundamental, R$ 50,00. Ensino médio e técnico, R$ 70,00. Ensino superior, R$ 90,00. Eis aí, né, o período de inscrições até o dia 18 de março de 2020 para você fazer a inscrição no concurso da prefeitura de Lagoa do Carro, tá bom? Então, ensino fundamental, R$ 50,00. Ensino médio e técnico, R$ 70,00. E ensino superior, R$ 90,00. E você, que tem o cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal, você pode solicitar a isenção. As provas, as provas que a IDHTEC, como eu falei, né, essa empresa IDHTEC trabalha com a prova objetiva e também com a prova de títulos para aqueles que vão fazer, por exemplo, para professor. Então, a prova objetiva será realizada na data provável 19 de abril de 2020, com a duração de três horas, que é justamente a forma como a empresa trabalha. Esta prova valerá oito pontos para os cargos de nível superior e dez pontos para os demais candidatos, ou seja, nível superior tem a prova de títulos. São 40 questões, sendo 15 questões de língua portuguesa e 20 questões de conhecimentos específicos. A empresa IDHTEC não distribui questões portugueses, lógico, não. Trabalha português e depois conhecimentos específicos, tá? Então, na parte geral, sempre é português e tem depois conhecimentos específicos. Todas as questões da prova terão o mesmo peso, tá? Prova de títulos, aí você pode conferir aqui na descrição, o edital, e acompanhar o valor em relação ao título que você possui, tá bom? Bem, para encerrar o nosso raio-x, lembrar também que os cargos de agente comunitário de saúde, agente de endemias, haverá o curso de formação inicial e continuada de 40 horas. E também é importante lembrar as complicações que o IDHTEC, né, que essa banca já teve em relação ao concurso de Maragogi, de Itacoaritinga. Então, para evitar isso, o que acontece, ela já trouxe um edital já arrumadinho. De qualquer forma, o nosso professor Flávio Brito vai dar aquela olhada, porque qualquer regularidade entraremos com recursos, tá? Lagoa do Carro, com o concurso aí, né, com inscrições até o dia 18 de março. É uma ótima oportunidade, vale a pena você criar possibilidades. Você que mora em Nimueiro, Lagoa de Itaenga, Carpina, Nazaré da Mata, até Feira Nova, né, Feira Nova, Pau Dalho, Nazaré, enfim. Você que mora em Recife, eu sempre digo, é importante fazer um planejamento, encaixar também no teu orçamento e nunca é ruim ter possibilidades. Aí, de repente, você faz o concurso em Abreu, faz o concurso em Lagoa do Carro, faz o concurso em Cabedelo. Aí, de repente, você é aprovado nas três. Você agora vai escolher, ah, eu vou trabalhar aqui em Lagoa do Carro, vou trabalhar em Cabedelo. É isso que eu falo. O importante é criar possibilidades. O importante é você criar situações para justamente você, lá na frente, escolher e não ficar nessa preocupação. Eu vou trabalhar agora, não tenho opção. Agora você tem condição de criar opções, tá bom? Faça o planejamento. Ah, eu não quero Lagoa do Carro. Se dedique a Abreu e Lima. Agora é importante também encontrar pontos similares nesses cargos, porque, de repente, você escolhe um cargo que é distinto do cargo de uma outra cidade e não bate na tua programação. Então isso é ruim. Agora, português, serve para todos. Você que está estudando para a Guarda Cabedelo, você já vai com uma boa base. Para a gente de trânsito, também vem com uma boa base para esse concurso, né? A parte do CTB. Tá bom, conselheiro? Gosto sempre de motivar o aluno a criar possibilidades. É melhor você ter três opções. Eu vou trabalhar em qual cidade? Ah, não tem nenhuma. Tá bom? Então crie essas possibilidades, crie essas situações para você justamente chegar no final desse semestre e, se Deus quiser, chegar em 2021 já conquistado, nomeado. Até porque, veja, preste atenção. Esses concursos municipais, o ciclo deve fechar ali, junho e julho. Vamos ter eleições esse ano. Então não pode contratar aí há três meses das eleições. Depois disso é que teremos as contratações, as convocações. Mas o importante é você deixar tudo encaminhado, tá? Deixar tudo encaminhado. Ah, professor, aqui eu vou falar essa situação porque teve lá em Abrelima um caso de um aluno. Um professor não confia nesse concurso. Eu acho que tem deferência de terceiros e pode beneficiar quem é da cidade. Concurseiro, concurseira. Preste atenção. Quando nós temos uma equipe jurídica, o nosso professor Flávio Brito, acompanhando tudo, quando eu estou também acompanhando tudo isso, faz com que o processo fique mais, digamos, entre na linha de ser um processo marcado pela lisura. Não estou aqui, de maneira alguma, desconfiando da banca. Mas se por acaso alguém fosse interferir nesse processo, não ficaria assim, né, tão escondido, porque temos hoje uma série de instrumentos para acompanhar. E você também deve fazer isso. Ah, professor, um aluno, o candidato estava com a nota menor e foi convocado. Mas você deve justamente acompanhar tal processo para que isso não ocorra, tá bom? Então fica tranquilo. Estuda, faz o concurso. Se você, em 40 questões, acerta 38, meu amigo, e tem 40 vagas, você está dentro. Não tem como tirar a tua vaga. Então é só para trazer essa temática, porque sempre tem aquele pé atrás, né, quando é um concurso municipal e a gente sabe que tem aquele voto de cabreço ainda. E justamente o Ministério Público pegou pesado com essas prefeituras para evitar a quantidade enorme de cargos comissionados. Tá bom, concurseiro? Então é isso, Raio X, concurso da Prefeitura do Lagoa do Carro. Esclareci também essa desconfiança aí, né? Ontem eu conversei com muitos concurseiros em relação a isso, tá bom? Então valeu, deixa o like, compartilha esse vídeo, porque você sabe, o concurseiro disciplinado será aprovado. Direto do Lagoa do Carro, para você ficar aí ligado em tudo. Valeu, concurseiro. Valeu, concurseira. Até mais. Eu estou aqui há mais de 30 anos. É? Olá, concurseiro. Olá, concurseira. Eu estou aqui agora para falar de um tema que eu gosto bastante. Eu fiz alusão justamente no vídeo falando sobre Raio X do concurso de Lagoa do Carro, que é carnaval. E carnaval eu tenho que falar de quê? Falar de maracatu. Afinal, eu estou na Zona Mata. Estou aqui justamente com o Caboclo de Lanço, não é isso? É. Se apresenta aí, diga aí o grupo que você participa. Do Maracatu, estreia da tarde. Nós estamos pegados juntos e eu estou aqui. No caso, você trabalha durante o ano e quando chega nesse período é o momento dessa apresentação, né? É, nessa apresentação eu gosto e saio mesmo, é o que eu gosto. Já brinca há quanto tempo? Três anos. Três anos, né? Três anos. E o Maracatu, estrela da tarde, tem quantos anos? Eu não sei se não. É antigo, é antigo, é antigo. Era aqui mesmo da cidade de Lagoa? É, é. Barro Preto. A barragem. A barragem. Isso se chama Barragem de Carpina. Ah, sim, é Barragem de Carpina. A famosa Barragem de Carpina. Em relação à apresentação, vocês vão ficar aqui em Lagoa? Foram convidados também para outros locais? É, para outros cantos. Vocês vão para onde? Vão se apresentar em outras cidades? Por lá? É Taquitinga, Recife. É. Bom Jardim. É tanto caso. É interessante, viu, concurseiro? Você que quer um pouquinho de história, quando eu falo Maracatu, o rural, eu relaciono também a produção da cana-de-açúcar, porque você tem justamente Nazaré da Mata, né? Que é a terra do Maracatu. Então, está todo mundo aqui, né? Com essa tradição, nesse período, todo mundo junto aqui, né? Curtindo o Maracatu rural. Então, eu trouxe aqui uma oportunidade, você que, de repente, quer conhecer a Lagoa do Carro, você deve conhecer também o Maracatu Estrela da Tarde. Estrela da Tarde, porque você sabe que é cultura também. Valeu, pessoal. Até mais.